Isso aí, queridos, conversando aqui sobre essa questão da intolerância e também alergia à lactose, tão comum nos nossos dias, segundo os nossos especialistas também, porque a própria medicina nos permite identificar mais, o avanço da tecnologia, nos permite identificar mais e melhor doenças que sempre existiram, mas que hoje a gente pode perceber que é esse detalhe, que é esse probleminha que está incomodando a criança. Então, a primeira coisa que a gente já falou é as crianças que têm ou intolerância ou alergia, procurem o pediatra e os adultos, qual é o melhor especialista para procurar se tem alguma questão dessas doenças? Bom, aquele que faça o diagnóstico, geralmente a pessoa chega com uma queixa gastrointestinal, naturalmente ela vai procurar um gastroenterologista, ou um nutrólogo, ou uma nutricionista, não necessariamente um profissional médico, mas da área de saúde, e que está apta também a fazer o diagnóstico dessas intolerâncias e alergias. São esses os profissionais de frente, que geralmente, ou um próprio alergista, mas aí até juntar que aquele quadro que ela está tendo é uma alergia, pode demorar um pouco. Então, geralmente os profissionais de frente são gastroenterologista, nutrólogo, nutricionista. Perfeito, perfeito. Gilberto, você falou no leite de soja, e tem uma pergunta de telespectador aqui para você, que é o seguinte, é mito ou verdade que o leite de soja não é recomendado para os homens, que ele pode causar problemas de próstata, uma série de problemas para o homem, que não é recomendado, mito ou verdade? O leite de soja, ele produz o que a gente chama de fitoestrógeno. O estrógeno é um hormônio feminino. Tem uma relação direta com o aumento de estrógeno circulante com câncer de próstata. Tem uma relação direta com o aumento de estrógeno circulante com queda da libido. Tem uma relação direta com o aumento de estrógeno com obesidade. Mas não é só isso que o leite de soja pode trazer de malefício para o homem. A soja, quando não germinada, ela é um antinutriente, ela carreia a nutrição. Então, não é um alimento de escolha, de uma forma geral. Em crianças, principalmente meninas, desenvolve a puberdade precoce. Não é incomum, uma marca famosa de leite de soja, isso é dado para a criança, tido como saudável. E não é incomum chegar aos consultórios, a criança com 7, 8 anos de idade, já desenvolvendo mama, o menino também. Então, é um pouco mais delicado o assunto do leite de soja. Bom, eu já vou pensar aqui em fazer um programa para falar só sobre a soja. Não, porque na verdade, muitas vezes, isso na verdade é colocado como uma, como a opção para produtos extremamente saudáveis, não é? E a gente, como até no sentido de dietas, etc, que você não come carne de boi, mas você come carne de soja, e a soja, ela é colocada como, às vezes, um produto muito saudável. Ela é um produto bom, desde que você conheça a origem dela, não seja transgênico, que é raro aqui no Brasil, que seja fermentada ou germinada. Tofu é um alimento muito bom. Então, as carnes de soja fermentadas são excelentes alimentos. Então, não é, vamos crucificar a soja. Vamos ver como ela é apresentada para a gente, para poder fazer a crítica correta. Também vai da rotina, né? Mais uma vez, você substitui o leite pelo leite de soja, todos os dias, de manhã, de tarde, à noite, é diferente de desenvolver uma receita substituindo o creme de leite pelo creme de leite de soja, entendeu? Uma questão mais saudável, então, mas é uma vez ou outra. Mas, na substituição, no dia a dia, em uma frequência maior, aí cai nessa questão que ele falou. É preciso orientação, né? É preciso aí, não embarcar nessa canoa, assim, direto, essa coisa toda. Queridos, muitíssimo obrigada pela presença, participação de vocês. Foi muito bom e esclarecedor conversar com vocês. Sua despedida para o nosso telespectador. Eu que agradeço e aconselho, né, que as pessoas se preocupem mais com a alimentação, estejam mais ligadas, porque tem muita coisa saindo como dieta da moda, mas que não acrescenta muito. Então, a reeducação alimentar é o que é mais indicado a qualquer pessoa, do menor ao maior, o mais novo ao mais velho. Em qualquer idade, né? Em qualquer idade. Se você não se reeduca, os problemas podem voltar e a gente não chega a lugar nenhum. É verdade. Bacana. Obrigada pela sua presença conosco. Obrigada a você. Obrigado por estar aqui, por poder participar um pouco. Acho importante isso. E, na dúvida, procura um profissional. Não ache que o que está escrito na internet é a verdadeira resposta para você. O Dr. Google, ele é bom, mas ele também é extremamente ruim. Nós estamos aqui para ajudar vocês. Então, se estiverem com qualquer dúvida, procure o profissional de saúde. É a nossa função ajudar vocês. Perfeito. É isso aí. Mais uma vez, muitíssimo obrigada pela presença e participação de vocês. Obrigada a você também, que está em casa e nos acompanhou nesse programa de hoje. Está feita a nossa parte aqui. Se você tiver dúvidas ou quiser mais informações sobre esse assunto, manda a pergunta para a gente. Pode postar lá na nossa página do Facebook. Nós vamos buscar os especialistas para responder para você. Tá bom? E, se justificar, se o volume for significativo, a gente pode até fazer um outro programa sobre o mesmo tema. Tá bom? Mais uma vez, obrigada a vocês. Obrigada a você que está em casa. Já sabe que o Cabeça pra Cima termina com boa música e hoje, quem nos abençoa é a Bruna Carla, cantando pra gente. Paz. O Cabeça pra Cima termina com boa música e hoje, quem nos abençoa é a Bruna Carla, cantando pra gente. Cabeça pra Cima termina com boa música e hoje, quem nos abençoa é a Bruna Carla, cantando pra gente. Cabeça pra Cima termina com boa música e hoje, quem nos abençoa é a Bruna Carla. Mas Deus não vai deixar Pelo caminho Não esqueça uma promessa Você tem Não importa quão pequena Seja a tua fé Os montes você vai Vão me enganar Então sonha Confira E depois vai Lutar Coragem Deus te chamou pra vencer Está no seu DNA Acredite que você Vai se agarrar Coragem E a vencer tem que lutar No fim o mundo reconhecerá o seu valor Deus te fez pra brilhar Coragem Deus te chamou pra vencer Está no seu DNA Eu quero mais Mais Alegria Mais Mais Boas Novas Mais Mais Paz de Deus Pra mim